Copa 2018 Amanhã, 7 da manhã, tem a estreia da seleção francesa, França e Austrália. Fã do mundo da Rússia, ao vivo na Globo. Um momento importante numa Copa do Mundo, o Álvaro consultando o monitor para decidir se foi pênalti ou não. Ele consulta e marca o pênalti. Marca o pênalti para a França. Correu, bateu de pé, ganhoto, gol da França. Vem a cobrança por cima e a bola vai saindo. Agora são os australianos que pedem um toque de mão na área. E o Álvaro marca a pênalti. É cobrança para a Austrália e Ednac na cobrança. Gol! Vem a França, Pogba, Griezmann, boa jogada. Pogba na área tentou bater por cima, bateu na trave e agora? E agora? Entrou ou não entrou? Comemora a França. Copa 2018. Griezmann, Pogba e companhia lutam para manter a ponta. E o Peru joga pela reabilitação. França e Peru, pã do mundo da Rússia. Ao vivo na Globo. Iperiod Brasil. Toca no Giroud, esquerda. Mbappé! Gol! Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Copa 2018. Amanhã, 15 para as 11 da manhã, os dinamarqueses brigam para se classificar as oitavas pela primeira vez em 16 anos. Dinamarca e França. Copa do Mundo na Globo. Aqui é emoção. Olha só a bola enfiada para o Griezmann. Ajeitou o Giroud. Perdeu! Mbappé traz para a canhota. Rola na entrada da área. Vai daí, Fekir. Bateu colocado. Espalma, Shimaiko. Um duelo imprevisível entre dois campeões do mundo. A seleção que tem uma orquestra inteira no ataque contra a seleção que tem um maestro. Messi! De pé direito, manda para o fundo da Nade. Amanhã, a partir das 10h30 da manhã, França e Argentina é jogo decisivo. E quem perder, volta para casa. Griezmann, pouca distância. Pé canhoto na bola, bateu. Pro gol! Griezmann! Chute de fora para o gol! Gol! De Maria! Voltou para Messi. Dominou, girou. Bateu para o gol! Para o gol! Para o gol! Chute de Messi. Desvio de mercado. No cruzamento. Vem aí o Hernandes, faz um cruzamento bom. A bola passou, sobrou na direita. Pavar! Pavar! Gol! Ação! Gol! Ação! Na entrada da área, bateu de primeira na primeira jogada. O KD, a chance do Evo P. Gol! Evo P! Olha a França com o Giroud. Giroud meteu no Evo P. Na cara do gol! Na cara do gol! Evo P! De novo Evo P! Vem aí a Argentina. Daqui a pouco tem as notícias da sua cidade, da sua região. Agora tem o cruzamento do Messi! Gol! Agüero! Sexta. Começam as quartas de final da Copa. Um dia inteiro de programação especial na Globo. Ao vivo, direto da Rússia. Desde o Bom Dia Brasil, o clima é de decisão. Todos os detalhes das seleções que chegaram a essa reta final. A partir das nove e meia da manhã. Foco total no primeiro jogão do dia. A expectativa para a batalha entre Uruguai e França. Duas seleções campeãs mundiais, frente a frente. Dentro da área. O toque de cabeça para o gol! Gol! Varane! Tolissou, Griezmann, bateu direto para o gol! Gol! Griezmann! Semifinais da Copa 2018. Amanhã, a partir de duas e meia da tarde. Vamos conhecer o primeiro finalista. França e Bélgica. Haja coração! De um lado, uma campeã mundial comandada pelo jovem Mbappé, que está encantando o mundo. Do outro, a equipe sensação da Copa. Gol da Bélgica! Lá vem o cruzamento, vem bola para a área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 É da França! Um! Tidi é o nome dele! É o nome do gol! Eles começaram sem brilho. Mas mandaram Messi e Soares para casa. É da França! Derrotaram quem nos derrotou. E querem voltar ao topo do mundo. A França está na final da Copa! Mas eles foram impecáveis. Ganharam tudo na primeira fase. Venceram a dona da casa. E eliminaram uma campeã mundial. A Croácia vai disputar o título! Domingo, a partir das 11h15 da manhã. O jogo que decide a melhor seleção do mundo. França e Croácia. A grande final da Copa. Copa do Mundo é na Globo. Aqui é emoção! Lançamento! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! A Croácia tenta. Sobra daqui, bate dali, puxa daqui. Vem pra cá na bomba! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É o da Croácia! Será que não foi? Atenção! Pênalti marcado! Partiu! Grisba, pé esquerdo, bateu! Gol! Da França! Grisba, tocou atrás do Pogba, bateu. Pogba de novo, bateu. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Rimbabé, Rimbabé, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É da França! Dois que conseguiram... Tito, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 O Moscou enlouqueceu, o Kazan enlouqueceu. O Pogba tem... O Pogba enlouqueceu! Loris! É ele, Mbappé! É a festa! Viva a França! Aleluia! 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 O� 먼 contra! O que? Flam... S Pr dancing?